olá gente bom dia gente hoje vou fazer um delicioso torreiro hoje sim de pouco aí gente ó é bonitão tá bonitão agora gente a gente vai pegar ele vamos botar na panela ó vai escaldar gente ó nós vamos colocar ó de vinagre gente ó vamos colocar uma picada de sal a gente vai escaldados nem a gente vai fazer o torreio aqui gente ó já escaldou agora nós vamos tirar ele ó tiramos vamos botar na vasilha agora nós vamos cortar ele aqui gente ó agora nós vamos cortar o torreio aí gente ó muito fácil ó agora nós vamos pegar o torreio vamos enrolar lá ó aí ó aí gente ó ó aí gente nós pegamos um grampinho ó aí ó como ficou delicioso nós vamos cortar outro de novo gente ó cortando aí gente ó enrolando ó nós vamos pegar esse palitinho aqui de dente gente ó vamos colocar ó muito fácil gente ó ó muito fácil gente ó sempre vendo aí ó aí ó pela açãozinha aí gente ó ficou delicioso nós vamos cortar ó ó Só vocês mesmos fazendo, vocês verem, é delicioso, então aqui gente ó, nós cortamos, agora nós vamos levar para o fogo, gente ó, colocando a forrideira, delicioso ó, interlação, torcinho, então aí gente ó, como ficou, agora nós vamos levar para o fogo, tá aqui gente, já tá no fogo, fogozinho de lenha ó, aceso que é uma besta, daqui uns minutinhos, 10 minutinhos tá pronto, eu vou mostrar para vocês como ficou, vai ficar delicioso viu, muito gostoso, para fazer a banha ó, para a gente cozinhar, temperar a panela gente, o dia a dia, a fritura gente, é muito gostoso, fácil na sua casa, é muito fácil, aí gente ó, ele tá ficando, que delicioso, aqui gente ó, o jeito que ele ficou, os torrenos em prato ó, agora gente, a gente vai tirar ó, colocar aqui dentro desse prato ó, agora chegou a melhor hora gente, para nós saborear os torrenos em prato ó, aí gente, como ficou delicioso ó, humm, é muito bom, gostoso ó, muito delicioso viu gente,